E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te ver Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaduro demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaduro demais pra eu não te ver Sou imaduro demais pra seguir você Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre Ó movinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu bebo o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre Bom povinho pra querer cuidar da minha vida Não paga um boleto nem minhas faturas vencidas Tão dizendo que eu vou morrer na solidão Já fui nessa de mozinho e tomei foi no litrão Se eu bebo o problema é meu Pra quem nunca entendeu Todo mundo tá sofrendo menos eu Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Só tomando chifre Melhor tá solteiro tomando uísque Do que tá namorando Tá amarrado, Deus me livre Tá amarrado, Deus me livre Tá amarrado, Deus me livre A minha mente, mente, mente que nem sente Finde que te esqueceu, pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente, hein? É engano todo mundo, exceto o meu coração Cada dia ama o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu A minha mente, mente, mente que nem sente Finde que te esqueceu, pra não ficar carente Na verdade eu só queria gente É engano todo mundo, exceto o meu coração Cada dia ama o que eu digo em cima do colchão Ele grita não ama não O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais quem sou eu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu Era eu que não me apaixonava, era eu que só raparigava Fui eu, que meia língua com um beijo seu Saudade desse seu corpinho no meu Fui eu, que meia língua com um beijo seu Fui eu, que meia língua com um beijo seu Fui eu, que meia língua com um beijo seu Fui eu, que meia língua com um beijo seu Aquele amor ficou pra trás Fui eu, que meia língua com um beijo seu Aquele amor ficou pra trás Fui eu, que meia língua com um beijo seu Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Oh, paixão! Vai, vai de uma vez, não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero Mas assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu O que foi bom enquanto durou tudo que a gente viveu O exe falou Você está a 15 metros do seu destino Eu tô pronto pra responder tudo que ela questionar Se eu já enjoei, perdeu a graça Se eu deixei de amar O exe falou Você chegou ao seu destino Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar Chama! Bola! Arroja! Do César Zanetti e Cristiano Tá no repertório do Gostosinho Tá legal! É sucesso, vamos! Geraldo, mecânico e geral Bora, vado, bora, Júnior Bora, Geraldo! Chama! Não me faltam forças pra descer do carro e entrar na casa O que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo A melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor E prometendo que ia voltar Não sei aonde isso vai parar Que eu não dou conta de parar Não dou conta não, vem! Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar Duas vezes meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma pinga de uma amiga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre, sempre erra Como nunca Era só terminar Antes de trair Era só Terminar Que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga De uma pinga de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre, sempre erra Como nunca A culpa é sempre de uma briga De uma pinga de uma amiga Que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente Mente que nem sempre, sempre erra Como nunca Era só Terminar Antes de trair Era só Terminar Que eu deixava sair As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci Te esqueci Te esqueci Agora posso me declarar o seu ex Às quatro da manhã, na hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tu tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci, valendo É a primeira vez que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci de três Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci de três Agora posso me declarar o seu ex Essa música eu fiz pra você Nem perdi seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escuta até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente pegou o rosto com balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Me traiu, levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Pena que tudo que você faz, você faz mal feito Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais eu cair Mas agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 999-0503 E olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Sucesso do embaixador Gustavo Lima Se liga no Pida No Pida é diferente, no Pida é mais gostoso Tô aqui bebendo em um beguinho de esquina Cerveja e pinga depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu, nunca mais recari Mas agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração bate 999 E olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 cerveja Recém-largado é assim Perfil atualizado Legenda de salmo Larga e começa a sair É só cena de algo E status superado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mais um som Do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás estoura e cê tá molhando o volante E chorando bastante E chorando bastante Quer mostra que esqueceu Então esquece antes Pipoto do Jorge Mateus Venha Aquele abraço Renato dos camaradas Franco e Cisado Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando Posta voltando pra casa seis Pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mais um som Do seu carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás estoura e cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás estoura e cê tá molhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar o painel e vira a tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás estoura e cê tá molhando o volante Chorando bastante Quer mostra que esqueceu Então esquece antes Chorando bastante Quer mostra que esqueceu Então esquece antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor Por um instante Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Termina comigo antes E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais é primária Alô, polícia! Tem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou No copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez Ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei Pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza A pessoa que tem Eu fui mais uma vítima Dessa mulher safada De tanto iludir Ela não é mais é primária Alô, polícia! Tem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou No copo cheio de bebida Oh, seu polícia Perde essa bandida Alô, polícia! Tem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou No copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Alô, polícia! Tem dessa mulher Que acabou com minha vida Que me afogou No copo cheio de bebida Oh, seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Não deixe ela fazer mais uma vítima Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser combinado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser combinado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Arrocha goxos e unha pintada Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima Entre você e eu Sei que seu coração Não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser combinado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser combinado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do teu lado Quero ser combinado E no lugar das algemas E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome gravado Quero ser coordenado Estou bloqueado No teu celular Mas estou online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metáforo Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Tô bloqueado no teu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade Que toda noite te envia solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metáforo Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo Você vai recair E vai voltar pra mim E não adianta superar O teu maior vício é me amar E não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito De te embriagar com o meu beijo E não adianta superar O teu maior vício é me amar E não adianta superar O teu maior vício é me amar Amém. 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 Amém.